Olá, Deus abençoe, como é bom a gente estar junto aqui em mais um Infuse hoje, 18 horas horário de Brasília, você já marcou o sininho aqui do canal, pode marcar, se inscreva, compartilha o nosso canal da Lagom em Orlando, todo dia a gente tira 5 minutos para orar junto, para parar, para pensar nessa palavra, a palavra completa está aqui, você pode ouvir, assistir a mensagem completa e aqui no Infuse a gente medita, a gente para um pouco junto para refletir daquilo que Deus tem para o nosso coração e hoje eu quero falar com você sobre o seguinte, no money, essa é para todos nós, para para pensar sobre isso, Jesus quando ele fala para os discípulos abandonarem o que era desnecessário, ele disse para eles o seguinte, não leve dinheiro, no money, cara, como que a gente faz qualquer coisa na vida, a primeira coisa que a gente pensa é como que eu vou pagar para fazer isso, sendo que o que Jesus tinha para eles fazerem, Jesus deixou um decreto, aquilo que eu estou te chamando para fazer, o dinheiro vai estar esperando você, não espere o dinheiro chegar, faça, o dinheiro vai estar lá esperando por você, Jesus em Marcos capítulo 6 é a base do que a gente está meditando aqui hoje, falando sobre no money, capítulo 6, versículo 7 ao 13, Jesus ele fala o que com os discípulos, não leve nada para o caminho que eu tenho para você nesses dias, a não ser um bordão, que é um símbolo para nós da cruz, te protege, você usa de ataque e você usa de apoio, Jesus falou para eles, não leve o pão, porque não é sobre o pão, é sobre uma mesa, não preocupe com o que você vai comer, preocupe-se com quem você vai estar e ali vai ter alimento para você, Jesus disse muito, ele disse, não é hora de você ficar carregando, é descarregando, não leve mochila, mala, não leve nada, vá leve, porque para onde eu estou te levando, onde você for, eu preciso de você livre, eu preciso de você solto e agora ele diz isso, não leve dinheiro, talvez hoje a sua vida está sendo completamente um ciclo financeiro, você acorda pensando em dinheiro, você parou de sonhar com o seu casamento por causa de dinheiro, você não tem filhos por causa de dinheiro, você não tem ido, cumprido aquilo que Deus está falando no seu coração, porque você acha que tem que ter dinheiro primeiro para cumprir o que Deus tem para a sua vida, Jesus deixou claro, no money, não pense sobre isso, ele vai prover, quando eu digo não pense, não é ser inconsequente, mas é acreditar que a minha provisão está no passo de obediência que eu dou, a minha solução está no momento em que eu digo sim para o que Jesus tem para a minha vida, hoje talvez talvez você precisa se libertar disso que Jesus chama de um Deus, o dinheiro, ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro, é hora de dizer tchau para isso, é hora de você romper com isso, muitas pessoas hoje elas estão vivendo em função de ter uma resposta financeira para a sua própria vida, Jesus disse não se preocupe, eu tenho solução financeira também para aquilo que é o meu propósito na sua vida, eu quero orar com você hoje, esse enfio de hoje ele pode ser literalmente uma mudança radical na sua vida, talvez você já acorda pensando em conta, você dorme pensando em conta e sim todos nós temos responsabilidades, mas Jesus disse fique em paz, não será o dinheiro que vai te impedir de cumprir o que eu tenho para você, pode ir andando porque vai ter provisão para você, quero te abençoar agora, vamos orar juntos e crer que Deus tem provisão para você nesse dia, Deus tem solução para você nesse dia, em nome de Jesus. Pai muito obrigado por mais um infuse, obrigado porque a gente pode estar junto todo dia, orando, buscando, refletindo de maneira prática o que o Senhor tem para o nosso coração, eu abençoo cada um aqui de nós pai, que talvez temos colocado o dinheiro como uma necessidade maior, sendo que a maior de todas é ouvirmos e entendemos a tua direção, a tua palavra. Quantos de nós pai, temos empacado, travado, temos ó pai perdido a visão porque nós temos colocado o coração em uma provisão financeira e não numa provisão espiritual acima de tudo. Eu abençoo cada um aqui comigo no infuse para que a gente viva abandonando o desnecessário, tirando aquilo que não serve para agora, aquilo que não é mais, já foi, é um tempo novo, uma realidade onde nós vamos com um bordão, nós vamos sabendo que existe uma mesa esperando, nós vamos descarregados e não carregados e nós vamos sabendo que ali haverá a provisão financeira à medida que eu te obedeço. Ajuda-nos a viver assim Deus, ajuda-nos pai, eu te peço hoje, dá-nos essa força, essa condição mental, espiritual, para darmos esse passo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, pare de se preocupar com o recurso, se preocupe em obedecer a Deus, em fazer aquilo que Ele está te falando, vai dando o seu passo. Deus vai suprir aquilo que você precisa, eu creio nisso em nome de Jesus. Deixa seu comentário para mim, seu pedido de oração, sua cidade, seu nome, dá seu like aqui no vídeo se você puder, compartilha para quem você puder, todo dia da semana a gente está aqui junto e a gente vai crescendo e nessa semana aprendendo a abandonar o desnecessário. Que Deus te guarde e até amanhã no nosso próximo Enfios e não perca amanhã. Beijo.